Com licença, dê uma palavra para o seu coração, porque a palavra da cruz parece loucura, parece que parece no mundo, mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus, é o poder de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a eterna, ninguém me apaça não por Jesus.